Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG1CC e Palavra Cantada. Espero que vocês estejam muito bem. Aí vai o abraço da Pram e muitos beijos para cada um e todos os familiares. E hoje nós vamos de vivência. E a nossa vivência hoje é contação de histórias. É isso aí! Mais uma história para ouvirmos e gostarmos de ouvir. A história é O Ratinho e a Lua. Era uma vez um ratinho. Um ratinho com a sua amiga tartaruga. É, a amiga do ratinho era uma tartaruga. Olha só que incrível! E ele sempre admirando. E bem lá no alto, quando anoitecia, surgia a lua no alto da casa. E lá o ratinho ficava observando. E um dia ele disse para a tartaruga. Ah, eu ainda vou comer esse queijo. E a tartaruga, olhando para ele, disse. Mas isso não é um queijo. É uma lua. E o rato teimava em dizer não. É um queijo. E a tartaruga, é a lua. Olha só, bem lá no alto, atrás da casa. Não dá para você alcançar. Ah, mas eu vou conseguir alcançar. E a tartaruga passava horas conversando com o ratinho. E o ratinho sempre teimando. Não, aquilo é o queijo. E nessa ele ficava a noite inteira discutindo se era o queijo, se era a lua. Quando então surgia o sol. E lá a tartaruga explicava. Está vendo? O dia já amanheceu. É o sol. Agora no lugar da lua. Quando amanhece, aparece o sol. A tartaruga explicou. Mas o ratinho não queria saber. Ele dizia sim que era o queijo e que ele iria comer aquele queijo. Mas nada da tartaruga conseguiu fazê-lo acreditar. Até que ele ficou pensando como ele iria fazer com que ele acreditasse que era a lua e não o queijo. Ah, ratinho teimoso. Passou os dias então. E sempre ele dizia. Olha, surgiu novamente a lua. E a tartaruga, não, é... É o queijo. Aí o ratinho, nossa, você agora deu? Você acreditou em mim que é o queijo? Que não é a lua? E a tartaruga só fez isso para ver qual seria a sua reação. Como você ficaria quando eu dissesse que era um queijo. E o ratinho, mas eu sempre disse que é um queijo. E a tartaruga, não. Mas na verdade não é o queijo. É a lua. Você se confunde. Então, pensando, ele olhava para casa. Como é que ele iria subir no telhado para pegar o queijo? E lá ele ficava imaginando. E disse para a tartaruga. Como é que eu vou subir no telhado para pegar o queijo? E a tartaruga respondeu. Mas não é o queijo. É a lua. Ele, teimoso, não acreditou. Foi aí que a tartaruga teve uma grande ideia. Vamos construir uma escada. É, construiu a escada para o ratinho subir em cima do telhado da casa e alcançar a lua, que ele achava que era um queijo. E então, o ratinho que ele fez? Ele começou a fazer ginástica todos os dias. movimentava os braços, movimentava o pescoço para ficar forte, para subir a escada, para comer o queijo. Assim ele dizia que o queijo, na verdade, não era queijo. Era a lua. Então, ele bem forte disse para a tartaruga. Agora já posso subir a escada para comer o queijo. E a tartaruga, tudo bem, já que você acredita que é um queijo e não é, é a lua. Foi aí também que ele, ao começar a subir a escada, degrau por degrau, ele ficava muito cansado. Até porque era muito alto, ele já não aguentava mais. Quando ele achava que ia conseguir subir, estava quase terminando, amanhecia o dia e lá aparecia o sol novamente. Ele descia as escadas, o sol estava surgindo e a lua já tinha desaparecido. Ele voltava novamente para a sua casa e lá ele ficava e dizia para a tartaruga. Eu não consigo subir, está muito difícil. Toda vez que eu subo, o queijo desaparece. Ela respondeu, lógico que vai desaparecer. Não é o queijo, é a lua e ela desaparece porque amanhece. E lá ficou assim, quando a tartaruga teve uma outra ideia de colocar o queijo em cima do telhado. É para que o ratinho pensasse que era um queijo realmente e não ia conseguir chegar até a lua para comer a lua. E assim ele comeria o queijo de cima do telhado. E assim ela fez, ela colocou o queijo em cima do telhado. E passou, quando chegou a noite, a lua surgiu e ele então começou a subir as escadas novamente. Subiu, 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 subiu. E ao subir, quando chegou, ele todo feliz encontrou o queijo. Encontrou o queijo e começou a comer com seus dentinhos. Encheu a sua pança. Ficou pesado. Já estava muito farto porque tinha comido muito queijo. O seu estômago já não cabia mais nada. Foi quando ele voltou. Ele voltou. Então disse a tartaruga. Eu comi todo o queijo. Disse para você que não era a lua. E a tartaruga riu. Ah, tudo bem. Você comeu o queijo. Não se engane, não foi a lua. E para o desespero da tartaruga, quando foi o outro dia. Anoiteceu e ela com medo. Da lua aparecer. E ele imaginava que era queijo e como ela iria explicar. Quando a lua surgiu, surgiu a lua minguante. É que tem apenas um lado. E ele disse então, ratinho. Mas espera aí. Como é que surgiu apenas um lado se eu comia o queijo inteiro? Foi aí que ele passou a acreditar que realmente a lua existia. Que não era um queijo. E ele disse a sua amiga tartaruga. Você estava certa. Eu não comi a lua. Eu comi o queijo. E a tartaruga pegou e disse a ele. E eu coloquei o queijo em cima do telhado. Para você achar que era a lua. Então, os dois amigos terminaram muito felizes. Satisfeitos. Porque um achou que tinha comido realmente o queijo. Não era a lua. A lua continuava bem lá no alto, no céu. E assim termina a nossa história de hoje. Com muita alegria, muito amor, muitos beijos para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!